A Rede Social é um programa nacional criado em 1997 e em funcionamento em Torres Vedras desde 2003. A Rede articula e congrega esforços entre os agentes sociais no Conselho, instituições, técnicos e decisores, com vista a combater a pobreza e a exclusão social e a promover o desenvolvimento social. Têm a responsabilidade de desenvolver diagnósticos, criar projetos e respostas para os problemas da comunidade, formar e qualificar agentes sociais, promover uma cobertura adequada de serviços e equipamentos, por exemplo, creches, centros de dia, lares. O Conselho Local de Ação Social de Torres Vedras é o órgão que conserta esforços, espaço privilegiado de diálogo e análise dos problemas. É atualmente constituído por cerca de 90 entidades, públicas e privadas. Reúne três vezes ao ano. O Núcleo Executivo é o órgão de gestão que dinamiza a rede social. É composto por sete elementos. Um elemento da Câmara Municipal de Torres Vedras e da Segurança Social. Um de uma entidade sem fins lucrativos eleita entre os parceiros deste grupo e um representante das autarquias locais eleito entre pares. Os restantes elementos são eleitos no Plenário do Conselho Local de Ação Social por um período de dois anos. As Comissões Sociais de Freguesia ou Interfreguesias funcionam como um órgão dinamizador do desenvolvimento social local, juntando várias freguesias. Na rede social de Torres Vedras existem três comissões. Interior, Litoral, Santa Maria, São Pedro e Matacães. Ao longo dos anos foram criados mais de 30 projetos, dos quais se destacam. O projeto Mão Cheia, intervenção descentralizada e multidisciplinar junto das crianças com insucesso escolar do primeiro ciclo na zona litoral do Conselho. Projeto desenvolvido entre 2006 e 2009. O Banco Local de Voluntariado de Torres Vedras, que surgiu em 2006 e pretende ser um local de encontro entre pessoas que expressem vontade de ser voluntários e as diferentes organizações, agrega 120 voluntários e 32 entidades. O Fórum Social Intermunicipal. Um local de encontro entre várias organizações, públicas, solidariedade social e privadas. de discussão de problemáticas e projetos locais, onde se pretende dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas instituições. Foram realizadas duas edições, Torres Vedras em 2006 e Lourinhã em 2009. Livros com Pernas. Um projeto de troca de manuais escolares que pretende apoiar as famílias com crianças em idade escolar, facultando manuais escolares usados. Os manuais recolhidos destinam-se a todos os alunos do ensino básico e secundário. O projeto funciona desde o ano letivo 2012-2013. Emprega-te a fundo, um plano de formação que tem como público-alvo os munícipes desempregados. Pretende facultar conhecimentos e estratégias que possam multiplicar as oportunidades de emprego, dar a conhecer ferramentas e exemplos de autopromoção e ajudar a construir projetos de vida. Em vigor desde 2014, atualmente envolve cerca de uma centena de desempregados. Centro de Acolhimento Temporário para Crianças em Risco Renascer. Destina-se a acolher crianças até aos 12 anos em situação de perigo. São muitas vezes crianças privadas do meio familiar, vítimas de violência, negligência ou maus-tratos. Provenientes de famílias cuja situação exige apoio transitório para a estabilização da vida familiar. Tem capacidade para 12 crianças. Funciona desde 2005. O município de Torres Vedras iniciou há 12 anos o processo de implementação da rede social. Contando com a colaboração de mais de 80 entidades, ao longo deste período, definiu-se a arquitetura e funcionalidade do sistema. Produziram-se documentos de planeamento estratégico consubstanciados nos diagnósticos e planos de desenvolvimento social. Elaboraram-se novas respostas, ancoradas nas diversas entidades que compõem esta vasta plataforma. Qualificaram-se e diferenciaram-se serviços em prol do bem-estar das populações. Legenda Adriana Zanotto O que é isso?